Toca a sua vida, mais um programa. Daniela Pires, consteladora. Hoje eu não vou estar no Instagram, gente, porque está com pouca bateria. Me acompanhe pelo YouTube da rádio. E nós vamos falar de apometria quântica. O tema hoje está imperdível, mesmo porque darei uma aula gratuita hoje à noite, das 7h30, 8h30. Terminando aqui coladinho com o programa. Eu vou ter um deslocamento até chegar em casa. Mas você vai poder me mandar o seu... Mandar uma mensagem para mim no WhatsApp. 11 96635 1646 11 96635 1646 Porque vai ter um atendimento gratuito na live. E você está convidado a vir a passar por esse tratamento. E antes de começar com o assunto, eu queria agradecer aos brasilienses. O que foi esse final de semana na Mystic Fair. Foi incrível. Agradecer a Samira Chaine, dona da editora Lunay. Mais um evento juntas. E todos esses livros estavam lá. Era o lançamento desse, na Sinfonia do Amor. Que é um romance espírita. E lançamento do pequenininho. Esse pequenininho, ele, quando veio para a Lunay, foi pedido para fazer uma versão estendida. Então, ele tem sete autoconstelações extras. E as autoconstelações que tem ali é com o inconsciente coletivo brasileiro. Porque é não do país de origem que a pessoa não veio para o Brasil. Brasileiro que veio para o Brasil. Então, tem para povo italiano, alemão, espanhol, português, africano, indígena, japoneses. É uma história linda. Árabe, judeu. É lindo, gente. Porque assim, ah, mas eu não sigo mais a religião do meu ancestral. Mas aquele inconsciente coletivo está dentro de você. E por mais que você não siga, aquilo está lá dentro. Às vezes, por exemplo, que nessa vira, né, ancestral é árabe. E os árabes são responsáveis pelo comércio no mundo. No Brasil, com os mascates, e isso tem na autoconstelação, eles fizeram maravilhas. Então, se você tem um comércio e você é de ancestralidade árabe, traga essa força para que o seu comércio seja um sucesso. Porque já vem com essa predisposição. E isso tudo é muito bonito. Então, Brasília foi incrível. Ano que vem estaremos de novo. E vou ver a possibilidade de estar nos dois dias ano que vem. Foi muito interessante. Foi muito legal. O auditório maravilhoso. Eu lembro quando começou a palestra, tinha acho que umas 20 pessoas assistindo. No final da palestra, todas as cadeiras estavam ocupadas. Eu acho que era mais ou menos 100 pessoas. E ainda tinha gente de pé atrás fazendo a vivência. O que eu fiz em Brasília, vou fazer hoje à noite na live. Às sete e meia. Então, vocês estão convidados. Eu vou falar de apometria, gente. Apometria, para quem não conhece, tá? É uma técnica terapêutica desenvolvida por José Lacerda de Azevedo. Que foi um médico psiquiatra gaúcho. Que desenvolveu uma técnica, tá? Na qual você conseguia identificar energias acopladas em outros seres. Na real, espíritos obsessores grudados na outra pessoa. E isso ele identificou como um psiquiatra bom que ele era, né? O que que acontece? Existiam casos que não era esquizofrenia. Era, a pessoa era médium, estava sofrendo uma obsessão espiritual. Você já pensou quantas pessoas estão internadas ou tomando medicação tarja preta? Que o problema dela é mediunidade? Eis aqui alguém na sua frente que quando criança tomou gardenal sem a necessidade. Aquele exame que faz na cabeça, como que é o nome daquele lá? É encéfalo, não sei o que lá. Nossa, o que eu rodei laboratório fazendo aquilo? Porque a escola falava que eu era uma moça, uma moça não uma menina, né? Porque eu era criança. Eu falava sozinha. E meus pais começaram aquela via sacra para entender por que que eu falava sozinha. Para piorar a situação, eu ainda sofri abusos. E aí, como eu falava sozinha, todo mundo achava que eu era mentirosa. Ninguém acreditava em mim. E aí, o pedófilo aproveitou, né? Para ficar anos fazendo essa sacanagem comigo. Mas por que que eu estou trazendo isso para você? Será que com você não acontece algo parecido? Lembrando, gente, que eu sempre vou falar da dor. Eu sempre vou falar do problema e trazer a solução. Não adianta eu falar do problema e não trazer a solução. Eu gosto de trazer a solução. Eu sou daquele tipo de pessoa que mata, cobre e mostra o pau. Não adianta eu falar do problema e não trazer a solução. Isso, para mim, não existe. Todas as pessoas que me conhecem, que participam das minhas constelações familiares, que todas as terças e quintas acontecem online. Essa semana aconteceu na segunda por causa do pessoal de Brasília. Estávamos com um público muito grande. Semana que vem vai ser de segunda também. Vai ser segunda, terça e quarta. Semestre que vem vai ter mudanças nas datas, porque sou a mais nova mestranda em ciências da religião da PUC. Então, vai ficar... Eu vou ter aula de quarta-feira. Vou ter que até, acho que, trocar o programa de horário. A partir de agosto. Mas a gente vai ver como que vai fazer. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês? Eu estou querendo trazer para vocês todas essas questões, todo esse olhar com amor e um amor incondicional por todas essas questões que a pessoa sofre. Então, a pessoa, ela apresenta esquizofrenia e não é. Não é. É distúrbio mediúnico. E aí, o que o professor José Lacerda identificou ele como psiquiatra? Ele identificou que existiam essas ações. E aí, ele desenvolveu a apometria em cima de 13 leis, que, por sinal, vai ter curso sábado. Você está convidado. Presencial no Flor e Essência. Aluno da... Ouvinte da Vibe Mundial tem um valor diferenciado. Diferenciado, se quiser fazer o curso. É integrado com as terapias que você pratica. Se você é teta healer, se você é constelador familiar ou reikiano, vai ter práticas integrando com essas terapias. E aí, o que acontece? Ele identificou essas energias. Essas energias, para sair da pessoa que estava obsediada, que, na verdade, ela não era um esquizofrênico, e sim um médium com espíritos acoplados, obsessores, perseguidores espirituais de outras vidas. E, se você comprar esse livro Na Sinfonia do Amor, ele conta a história de cinco reencarnações. E vocês vão entender isso. Porque o obsessor gruda. Faz a pessoa fazer coisa que não faz. Quem está assistindo a novela A Viagem no Viva, mostra lá o Alexandre incitando as pessoas a falar coisas que a pessoa não queria falar coisas, fazendo coisas que não queria fazer. Então, esses espíritos, eles se acoplam. Agora, é o seguinte. Ah, mas em você não acopla, Dani. E por que que no outra pessoa? Frequência. Nós temos duas frequências, tá? Essa é a frequência de Deus, de Jesus, a frequência da prosperidade, da saúde, da alegria, do sucesso. Essa daqui, é a frequência que o obsessor gosta. Aqui só tem reclamação, e eu já falei, hein? Reclamar é clamar mais do universo daquilo lá. Aqui só tem problemas, pessoas pessimistas. Porque você precisa mudar a sua frequência. Dani, eu não consigo. Você não sabe onde eu moro. Eu moro num lugar que acontece isso, isso e isso. Gente, eu escuto o dia inteiro. Dá pra mudar a frequência? E aí que tá. Não é que eu tô querendo vender curso de apometria, não, gente. Dá. Existe uma técnica de apometria chamada blindagem, e hoje à noite, quem participar da live, eu vou fazer uma blindagem de 24 horas. Fazer uma de 24 horas. Em todo mundo. Vou fazer uma blindagem de 24 horas com âncora. Gratuito, gente. Isso daí, geralmente a gente cobra pra fazer isso daí. Gratuito. Hoje à noite, às 7h30, você vai me chamar no 119-6635-1646, 6635-1646, ou você vai entrar simplesmente no arroba Daniela Pires Consteladora no YouTube. As minhas lives são no meu canal do YouTube. E aí, prestem atenção, você tá com essa perseguição espiritual na sua vida. e aí seu dinheiro não vai pra frente, não sei o quê. E de repente, essa perseguição, e por que a constelação é importante junto com esse processo, é um perseguidor da sua família, de um ancestral seu. Às vezes, esse teu ancestral já até reencarnou. Mas ele não sabe que reencarnou. Ele vai perseguir os descendentes. E aí a tua vida não vai pra frente. Aí você vai reparar que a vida do teu pai também não ia pra frente. do teu avô não ia pra frente. Tudo porque aconteceu uma história com o bisavô. Dani, tem como interromper isso? Eu sou especialista nisso. É só me chamar, gente. Modéstia à parte, eu sou muito, muito, muito boa nisso. É só me chamar. E eu falo pra vocês, tem como quebrar isso? Tem. Existem alguns decretos, processos verbais de apometria que a gente quebra contratos de vidas passadas que estão amarrando a tua vida, drenando teu dinheiro, drenando teu relacionamento afetivo, drenando a sua saúde. Perseguições de obsessores de muitos níveis. às vezes tem um obsessor de mil anos atrás te perseguindo. E ele quer que você vá pro Vale dos Suicidas. Quantas tentativas de suicídio que tem? Eu vou contar um caso de um paciente que eu atendi no ano passado da mãezinha. Era a mãezinha, eu atendi a ela, essa senhora. ela me liga num sábado de tarde, e eu tava no cinema com a minha família, e ela fala, Dani, eu preciso de uma sessão urgente de apometria. Meu filho tá tentando suicídio, meu marido tá tentando segurar ele, ele já tentou se jogar pela janela e ele tá cortando os pulsos. aí eu pedi licença pro meu marido, ele tava com as crianças, falei, vou precisar ir no banheiro rapidinho. Fui no banheiro do cinema, porque não tinha outro lugar, e aí uma das treze leis da apometria é a lei do desdobramento, então eu me desdobrei em espírito, com a autorização dela, ela foi me passando o endereço, não sei o que, entrei na casa dela. Quando eu entrei na casa dela, na porta da casa dela já tinha um espírito guardião que se assemelhava a um lagarto, um reptiliano. Bem interessante que eu acabei de escrever um artigo científico, papu, que fala sobre esses espíritos, né? Era um reptiliano. Fui andando, andando, andando pelo corredor e quando eu chego no quarto do menino, conforme ela foi me guiando, me explicando, no quarto do menino tinha mais de 20 espíritos, acoplados no ectoplasma do menino e eram espíritos do vale do suicida, inimigos de vidas passadas que queria que aquele jovem de 23 anos se suicidasse. Menino! Qual era o motivo pelo qual esses obsessores se conectaram a ele? Ele tinha acabado de romper um namoro de 5 anos com a menina que era do colegial, na minha época era colegial, ensino médio. Mas é uma menina que ele conheceu no ensino médio e estava com ela desde 16 anos e a menina foi embora do Brasil para fazer um curso no exterior, terminou, acabou conhecendo alguém lá e acabou com ele. Então esse menino estava muito, muito mal. E essa mãe desesperada e aí eu comecei a fazer apometria à distância. Gente, apometria é uma coisa tão forte, tão poderosa e vocês vão perceber hoje à noite na aula gratuita que em 10 minutos já não tinha mais obsessor nenhum com o menino. Porque a apometria quântica, qual que é a diferença da clássica para a quântica? A clássica que o doutor José Lacerda fez, um dos médios recebia o espírito obsessor e outros médios doutrinavam. Na novela Viagem tem uma passagem que acontece isso. A apometria quântica, eu tenho, eu acesso uma equipe socorrista. essa equipe socorrista é quem vai fazer esse trabalho de doutrinação. E no caso, a equipe socorrista, no caso que eu ancorei, no meu caso, é com a Grande Fraternidade Branca e eu entrego isso para Miguel. Miguel, gente, Miguel não é, Miguel ele só é o defensor do planeta Terra. Começa por aí. Miguel vai com a sua espada de chama azul e ele já vai na ignorância e já vai arrastando todo mundo, acorrentando todo mundo, isolando todo mundo. E dentro dos conceitos da apometria, a gente instala pirâmides, que são as blindagens. Hoje à noite, na live, eu vou instalar em vocês, viu? Eu vou instalar em vocês. Eu instalo uma pirâmide, acabei de instalar uma aqui, e quando eu estou blindado, não vem nada. E aí, eu instalo uma pirâmide no obsessor. O obsessor não consegue mandar nada para mim, não consegue... Na hora, a pessoa já começa a ficar bem. Instalo a pirâmide primeiro na pessoa e depois no obsessor. E faço ainda uma varredura se existe algum portal aberto que vem ou do Vale dos Suicidas, ou do Umbral, ou das Trevas, ou dos Laboratórios Intraterrenos, que são regiões que no curso de apometria eu explico tudo isso. Cada uma dessas regiões. Eu fiz isso, a pessoa já começa a ficar bem. E aí, eu entro com palavras de doutrinação junto com a Constelação Familiar Sistêmica. Por quê? Porque a Constelação traz consciência. Então, eu já entro com a pessoa pedindo para ela falar, eu sinto muito pelo mal que eu fiz e eu não lembro. Eu sinto muito se eu causei muita dor a você e a sua família. Eu peço desculpas por ter feito isso, eu não tinha consciência. Mas, nessa vida, eu sou fulano de tal, eu sou uma pessoa benevolente, ajuda as pessoas, pratico caridade, por aí vai. Trazendo consciência àquele obsessor que aquela pessoa que ele está perseguindo não é aquela pessoa de mil anos atrás. Ele não tem consciência que se passaram mais de mil anos. Estamos no século 21, o ano é 2024. A gente vai trazendo consciência para o obsessor. e quando a gente vai trazendo consciência para o obsessor, ele vai se conectando com a nossa alma e ele vai nos deixando. Esses seres de luz da equipe socorrista que já colocaram eles numa pirâmide e isolaram, vão levar eles para uma escola de doutrinação para que nunca mais esse obsessor volte a perseguir. Nessa escola de doutrinação, esse espírito vai ficar lá o tempo necessário e vendo todas as vidas do perseguidor todas as reencarnações que ele perseguiu que a pessoa já não tinha mais nada a ver com aquilo. E aí chega um momento que ele se arrepende e que ele se torna um bem feitor. Ele vai trabalhar a favor daquela pessoa que perseguia. Gente, isso é muito sério e eu estou falando para vocês porque minhas entidades de umbanda, muitas delas eram ex-escravos da fazenda de meu pai numa encarnação que teve lá atrás. Eles teriam que me odiar por ser uma cinhazinha, alguma coisa desse tipo. E hoje eles são meus anjos de luz. Então, o que acontece? Aquele que muito fez mal vai ter que fazer muito bem para poder zerar os débitos. Nada fica impune. Nada. No universo nada fica impune. Não vem essa que fulano está roubando, está fazendo isso e aquilo. Depois vamos ver como que vai ser. Vocês acham que essas pessoas vão renascer no planeta Terra. Ainda mais no planeta Terra atual. Não vão. Eles vão renascer em planetas com o padrão de mentalidade deles. E que planetas são esses? São planetas que ainda estão em provas e expiações. Que vibram muito a era de peixes. Que a partir de 2010 a gente começou a entrar na era de aquário e está tateando ainda. Em 2156 será a era de aquário fixa. Mas a gente começou já em 2010. E a era de aquário quer o que? Compartilhar. Não existe concorrência. Essa é concorrência desleal. Isso é coisa de repetiliano. Olha com o que essas pessoas que competem e que querem passar por cima das outras inclusive fazendo trabalho de magia negra. Feitiçaria, bruxaria e tudo. E a gente quebra tudo isso com apometria. Ah, porque o fulano teve mais audiência no rádio do que o outro. Tem isso, viu, Jean? Você tem mais audiência? Aí o outro faz... Gente, eu conheço a espiritualidade para desprogramar esse tipo de coisa. Jamais faria algo para alguém. Jamais. Tem um artefato lá no meu espaço dentro do meu altar esse artefato tudo de ruim que mandam para mim ele já vai lá para dentro e lá dentro tem seres de luz que vão doutrinar esses seres que estavam fazendo mal para que eles aprendam o evangelho de Cristo se edifiquem no amor de Cristo e aí eles vão virar o que? Soldados de luz para me defender. por isso que tem muitas pessoas que cada vez se tornam mais fortes quando ela faz o bem e detalhe gente tem pessoas que nasceram para ser sol tem pessoas que nasceram para ser lua tem momento que você tem que ser lua e tem momento que você tem que ser sol e se está no teu momento de ser sol não apague sua luz porque o outro não gosta da sua luz porque acha que isso é o fusca dele chega com essa coisa vai fazer as suas coisas siga o seu caminho e diga não para esse processo de pessoas abusivas eu vou fazer uma amarração porque a agenda de fulano é lotada de cliente cara faz a mesma coisa que a pessoa fez para de fazer isso vocês acham que é fácil não é gente eu não tive um final de semana desse mês de junho para descansar eu trabalhei todos dia 29 tem o curso de apometria que vai ser das 10 da manhã às 17 podendo ser feito online ou ao vivo ou presencial ao vivo lá no espaço florescência na rua visconde de balsemão 237 se você quiser alguma informação você vai entrar no 11 9 6635 1646 vai clicar lá na segunda opção do curso e vai chegar um momento que você vai falar com a Jéssica a Jéssica tem os descontos para ouvinte o valor que está lá é cheio sem o desconto para ouvinte a Jéssica tem desconto para ouvinte inclusive se alguém quiser constelar amanhã a Jéssica tem tem uma vaga só parece que está lotado também agenda acho que tem só um horário amanhã para constelar todos os horários estão cheios e gente isso é um caminhar isso é um caminhar você acha que energia psíquica não fica a pessoa fica pensando em você o dia inteiro a pessoa foi lá e botou teu nome na boca do sapo gente quando fazem essas coisas para mim eu começo na hora eu já começo a sentir não sei o que e aí com apometria eu começo a acessar o campo de quem fez às vezes me dá uma decepção muito grande porque era uma pessoa que eu gostava tanto e aí eu fico tentando entender o que eu fiz para a pessoa fazer isso mas essa questão de sol e lua eu estou no momento de ser sol se a pessoa não quiser se ela quiser ser sol ao meu lado e não quiser ser lua não vai dar certo pela espiritualidade eu sou proibida de fazer qualquer trabalho profissional com pessoas que façam exatamente a mesma coisa que eu porque o meu brilho sempre vai estar maior e a pessoa vai querer aquele meu brilho então para ela querer aquele meu brilho ela vai roubar é muito triste gente mas é então a partir do momento que eu comecei a ouvir o mapa astral a ouvir essas premonições eu segui o meu caminho sozinha e graças a Deus está tudo certo tem lugar para todo mundo na era de aquário não existe competição nós estamos todo mundo junto agora se eu estou num lugar olha só que interessante eu estou dando bastante entrevista por causa do romance na sinfonia do amor e aí às vezes a pessoa que me chamou ela faz a mesma coisa que eu eu não vou falar dos meus cursos no programa da pessoa até eu dei entrevista semana passada a pessoa que dá também curso ai gente já acabou nossa nosso programa é isso gente você tem que ter respeito a quem veio antes é isso então vamos lá gente amanhã tem a sessão gratuita de apometria por 35 reais tá online no youtube gravado 11 9 6 6 6 5 16 46 hoje tem live gratuita com uma limpeza de campos etéreos de apometria 11 9 66 35 16 46 vejo vocês semana que vem um beijo um beijo e aí um beijo e aí um beijo um beijo e aí um beijo